Ae Danzinho, olha quem tá de volta de novo Mais gostosa, siliconada, morra-mão Então manda pra ela Danzinho DJ Danzinho, atofar, atofar, atofar Ae Danzinho, novamente ó como ela tá olhando com cara de safada Dan Então manda pra ela bebê Que ela toma linguada, toma linguada Toma linguada na tcheca molhada Ela toma linguada, linguada, linguada Guarda linguada na tcheca molhada Ela toma linguada, toma linguada Toma linguada na tcheca molhada Oi, 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 arrepiou legal Passa linguinha, ela passa linguinha Passa linguinha do pau Passa linguinha, passa linguinha, ela passa linguinha Oi, 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 arrepiou legal Passa linguinha, ela passa linguinha Passa linguinha do pau Passa linguinha, passa linguinha, ela passa linguinha Eu quero saber de Olivan Que eu vou botar, botar, botar até de manhã Ela evoluiu, ela tá de volta, sua vozinha do Instagram Ai 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 Ela senta gostoso demais Senta gostoso, senta gostoso demais Senta gostoso, senta gostoso demais Ai 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 Ela senta gostoso demais Ai 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 Então manda pra ela danzinho DJ Danzinho Tatova 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 Ai 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 Aê danzinho Novamente olha como ela tá olhando com cara de safada Dan Então manda pra ela bebê Ela toma linguada, toma linguada, toma linguada na checa molhada Ela toma linguada, 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 guarda linguada na checa molhada Ela toma linguada, toma linguada, toma linguada na checa molhada Oi, 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 arrepiou legal Passa a linguinha lá, passa a linguinha Passa a linguinha no pau, vai Passa a linguinha, passa a linguinha lá, passa a linguinha Eu quero saber de olifã Que eu vou botar, botar, botar até de manhã Ai caralho Que eu vou chocar na famosa, que é doida grana Que eu vou botar, botar, botar até de manhã Ai caralho Que eu vou chocar na famosa do Instagram Que eu vou botar, botar, botar até de manhã Ela evoluiu, ela tá de volta, famosinha do Instagram Ela evoluiu, ela tá de volta, famosinha do Instagram Ai, 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 ai Ela senta gostoso demais Senta gostoso demais Senta gostoso demais Ai, 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 ai Ela senta gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai